Galheiros, estamos de volta com o máximo Ghosts do Glow, que eu só lembro porque eu estou na parte 2, vai para o segundo, vou dar o load aqui porque ficou salvo, sempre salvo na... Vamo-nos, essa é a primeira fase do mundo, eu chamo de... Vamo-nos, essa é a selva, vamos lá de Amazônia, floresta, agora as fadinhas estão aqui e não tem mais aquelas tumbas brilhantes, as fadinhas estão aqui. Tá vendo, quando você pega 50, a próxima que você abrir vai ser a moeda, a primeira moeda da morte que vai pegando, que eu peguei só para mostrar, eu disse que ia fazer só com uma, melhor sim usar. Tem inimigo novo, os inimigos agora tem zumbi e coisa que sai do nada dessa água. Olha lá, todo mordeiro de piranha, e eu já ia falar o ataque dele que eu entendi, ainda bem que ele mostrou, hein. É cara, ele sacode essas piranhas e manda em sua cara, não precisa mais estar do seu ladinho atacando. Eu vou, na verdade, acho que vai ter uma armadura, hein. Era para eu achar, era para eu saber, né. Ele sai dessas plantas agora não tem mais, é cara, aquele força vai levar. Tem um bloco, tem um bloco. E é cara, ele sai dessas plantas para ele não terá mais uma área, mas eu não tenho mais. Mas eu tenho um bloco de aqui, eu tenho um bloco de arco de truco 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 de truco. Ele sai dessas plantas, agora não tem mais aqueles caixão aí. Sai dessas plantas carnívoras. Agora vai ter que cortar essas coisinhas, aí se você tocar nisso aí, você vai tomar dano, né, e você tem que bater três vezes. E passar bem rápido antes de levantar, mas eu tomei uma porrada antes de falar. Aqui é girar bem mais rápido. A velhinha pra cá, hein. Tem o poção? Rapaz, quando... Aí outro tipo de zumbi, que é só metade de um zumbi, na verdade. Pra onde, véi? Esse ataque aqui é bom pra bater nele, ou então é empalada. Ou então você pode usar uma coisa que eu chamo de inútil, que é se abaixar. Você se abaixa e bate no... Então você dá uma beça aqui. Coisa que é feita pra pegar com esses coisinhas, cara. Não, não. Tá pra usar. Tem no ar, assim. Tá derrindo o cú. O som dá um. A de acabou, xiquinho. Nossa, aqui tá com mais zumbi do que no cilipóide. Pra cá. Aproveitar que tem três caverninhas de chato aqui. É isso aí, meu amigo. O jogador está acabando. Esse botão está trancado. Esse carinha que eu acabei de matar, ele deixou a chave cair em cima de mim. Não deu nem para ver a chave cair, mas... Achei. Achei que isso ali não ia pegar, cara. Porque o jogador está caindo inútil. Se não pegar, o bicho é para pegar aí também, né? Eu estou vendo aquilo ali. A habilidade? É uma habilidade rara, porque eu mal vejo essa bicha. E mal dá para usar. Para trás dela. Eu falo que mal dá para usar, mas vai ter que usar nessa parte aqui. Essa parte é tão chata. É uma parte que vem. Assim que pega aquela vida para lá. Eu acerto esse pulo uma vez na vida. Eu posso não usar o ponto nem. Se eu ganhar uma vida, eu vou matar ainda. Peraí, pra cá não dá pra fazer mais. Cada habilidade você pega pra cá. Eu vou devagar assim, porque esses caras ficam saindo do chão. Você nunca sabe se vai sair de baixo de você. Aí eu vou devagar. Isso aí é o novo... É o novo encantamento, né? Eu falei que tem quatro encantamentos. Esse aí eu dei. Nesse mundo aqui, você pode pegar dois, né? O do fogo, que a gente já viu, e... Aí também. Estamos de luz, mas na verdade é o do trovão. Pode ser luz. Ou eu vou saber quando eu lembrar. Quando eu pegar, eu lembro. Vou falar atrás daquela habilidade. Aqui é outro pulo chato de fazer. Vou te puxar até chegar até lá. Deve ter um jeito mais fácil de pegar esse, cara. Vou explicar quando eu estiver usando isso aí. Na verdade é melhor eu explicar antes e usar pra saber o que tá acontecendo. A partir de agora, quando tem essa habilidade aqui, né? Enquanto você estiver... A partir de agora, quando você tiver... A armadura completa, né? As três... As três barrasinhas. No lugar de pegar a armadura dourada, você vai pegar uma transformação. Você vai se transformar num... Numa caveira, né? Com... Uma aura que faz dano nos bichos. Aí ele vai fazer dano em todo mundo agora só de tocar eles. É boa, né? Mas é difícil, sabe? Porque o cara tem que estar... Com a armadura no máximo. É melhor... É tipo o upgrade da armadura dourada aquilo ali. Na verdade tem uma armadura pra cá. Aquela armadura ali custa 100. É mais distante, né? Tem estratégia aqui, o negócio ali. Tem um inimigo chato aqui, cara, nesse pântano. É um crocodilo zumbi. Ele pula em você, cara. Ele tira uma barra e meia de seu HP. O bicho é muito safado, cara. Ele é muito ruim de matar também. Eu nem sabia que tinha como matar. Eu descobri na segunda vez que eu ia jogando. Por ele ter zerado. Pra quem não tem esse item ali que eu vou usar agora, né? Deixa eu parar de enrolar e fazer isso que eu vou fazer. Não vai dar tempo não. Tem que ter essa armadura aqui. Vou pegar a armadura de voo. Pra quem não tem esse item que eu vou pegar agora. Você defende, né? Defende a porrada dele. Vai tirar um bocado da energia do escudo. E depois de defender, você dá um ataque... Esse aqui, de triângulo. Tá tipo um bonk na cabeça dele. Com um calo, entendeu? Ele volta pras águas. Pra poder matar, você tem que estar com o elemento Truvão, né? E tem que fazer isso duas vezes. Isso é o medo do bicho. Olha lá, tá vendo a transformação? Não pode parar pra olhar, né? Mata até esse miserável. No final da fase aqui, aproveita pra matar todo mundo com habilidade. Essa habilidade é forte, né? Tem que dar pra estar usando a torta e a direita. Opa, pegou uma outra coisa aí. Agora pegou o... Espada Longue. Bota pra cá. Espada Longue é o seguinte. É uma espada só que longue. Ela não faz muita diferença. Eu gosto mais por causa da aparência, então mano. Ajuda um pouco, né? Você pode usar a distância melhor pra poder bater nos bichos. Espero ter matado os dois trocos dele que tem pra cá, porque é dois. Eu vou botar aqui só pra poder pegar. Tem um diamante escondido bem pra cá. 10 é 10. Acabei de usar 100 pra poder passar mais forte assim. A próxima. Eu tô deixando muita corra da fase pra trás, cara. Tem um monte de caminho alternativo. Eu tô fazendo assim mais rápido do que eu falei que ia fazer do jeito que fica mais rápido de gravar. Ainda tá dando uma hora o mundo todo, hein? E a fase 2... A fase 2, como eu falei, é sempre a fase que vai... Te levar pras outras fases. A hub ou o mundo, como eu chamo. Te leva pras outras... Pras outras fases. O que é que esse doido tá fazendo? É pôr no feito doido atrás disso aí. Meento 3 É uma fonte dos desejos. Na outra vez. Essa fonte que eu mostrei da outra vez. Você pode também viajar nela. Você pode voltar pra primeiro mundo aqui. Se você estiver atrás de coisas que você deixou pra trás. Atrás de... E uma habilidade que você perdeu Atrás de vida, atrás de dinheiro Atrás de dinheiro nem tanto Porque é o seguinte, você vai pagar 100 pra poder ir Pra poder voltar Tipo assim, eu tô aqui no segundo mundo Se quiser voltar pro primeiro eu pago 100 Aí eu tô lá, se você quiser voltar pra cá é mais 100 Aí duzentão a viagem sai meio cara né Se for pra ir atrás de vida Vida não tem preço Quero que você já ganhar um bocado de dinheiro de volta Já não tem preço, mas eu acho que é 150 Na verdade, mas tem que achar a lojinha que vem primeiro Olha a cara do que a viagem Vamos voltar pra Vila Vudu A Vila Vudu Vudu é pra Jacu Justamente, o Jacaré é zumbi A fase já te coloca Na parte da frente né, tipo assim Você aparece nessa parte Você pode voltar e pegar coisa pra lá Mas eu tenho quase certeza que aquilo ali é só dinheiro E eu não Tá Feliz um Então Nesse caso tem um Jacaré também Eu acho que não vai ter Jacaré não Porque o Jacaré vai tá aqui pra frente Falta essas bolheuzinhas Essas bolheuzinhas quer dizer que tem um canalha ali Um Jacaré Como queimar isso aqui só dá uma porrada né Um Jacaré Que leitura Infelizmente não é o caso, é o que acontece. A porradinha girada já é o suficiente, mas eu gosto de dar as 3 porradas só pra garantir. Isso vai aqui por baixo. Aqui por baixo, só pra mostrar um... Aqui na, a gente tá vendo isso aí, tá trancado, né? Aí você pode arriscar apagar um... Uma chave pra poder ver o que tem aí dentro, mas se você... Tem uma olhada assim toda da casinha de bambu, dá pra saber o que tem dentro, é uma trapaça. Aí tá vendo, isso aí é um diamante, ó. E a atrapaça maior ainda é que dá pra pegar. Você pode usar escudidas pra trazer o bicho pra cá e dar uma porrada aqui. Pegue. Não precisa gastar nem a chuva. Pra cá, tem aquela aqui de baixo, justamente. Imagina o cara gastar uma chuva. A chave não tem preço. Canalha! Opa! Fogi aqui com um negocinho bem massa. Parece um inimigo, o cara tem a porta ligada. Ok, isso aqui que é um item lendário. Veja só, é uma cueca. É cueca monograma. É uma cueca com M. Não dá pra comprar 300 conto, mas é uma cueca. Você sabe o que a cueca faz, cara? É justamente a mesma cueca que uma cueca faz na vida real. Não faz nada, é só uma cueca. O máximo tem essa cuequinha de coração, né? Que é igual a do Gozy Goblins, a do Arthur. Do Gozy Goblins, aquela... cuequinha de coração e pra mim é mais bonita, cara. Eu acho que tem uns 3 ou 4 cuecas nesse jogo. O cara tem só para ser um item de estética. Minha cueca como está bonita. É bonito até o cara não andar de cueca por aí. Quando o cara está de armadura, o cara manja. Se eu jogar, o cara só vivia de cueca para todo lado. De armadura. Aqui, está vendo? Dá para ver que é o elemento novo aí. Que eu não vou pegar. Vai ter mais para lá que vai dar para pegar. Estou com fogo também. Pô, juntou 9. Juntou 9, então eu vou pegar. Só para mostrar, deixa eu fazer o Doom Strike. Só para mostrar que esse ataque que a gente usa, o Doom Strike que eu falo. Ele muda dependendo do elemento também. O nosso elemento. O vão que talvez seja luz. A espada muda, né? O barulho que ela faz, o muda. O ataque não muda tanto ainda. A mesma coisa, mas o Doom Strike, que é aquela cabelinha ali. Essa habilidade vem aqui, essa príncia. Porque é meio de rara. Ela vai mudar. Ela vai ser uma chuva de trovão. Vai dar uma trovada no seu cara. E não é muito boa. Acho que o do fogo era melhor. O do fogo já estava meio gasto. A espadada é melhor do que a do fogo. Essa espada de trovão, por ser dela, faz mais dano, se eu não me engano. Vamos dizer que ela dá o dobro, né? Acho que os inimigos têm dano elemental, né? Coisa de fazer... Tem inimigo com fraqueza de fogo, de fogo, de trovão aí, por aí vai. A espada dos elementos. Se eu chamei de elemento, dá pra meio que ter uma... Aqui atrás tem uma chave que eu não vou me arriscar a pegar. Porque bem ali tem uma de graça. De graça não. Eita. Que covarde, cara. O escudo não vai nem lá. Acho que dá pra rebater a dele. Que covarde. Só falei que tinha. O elemento está bem ali de graça pra pegar. Precisava usar a chave, mas vai pegar essa daqui e vai juntar novo de novo. É bom que eu uso o strike pra mostrar como é. Logo nesse bicho aí, inimigo novo aí. Bota essa bomba, cara. Ele faz um dano miserável. Ele aguenta quatro porradas, né? Olha lá. É uma. Aguentou exatamente um... Tipo, espadada, ela aguenta quatro. Normal, né? Se ele tiver com um elemento, é duas, dependendo do elemento. Tá vendo? A porra da que eu dei foi essa. Nossa, ele se dividiu ainda. A habilidade já tem. Muito boa. Não pode sair por aí sem. Vamos pra cá. Três moedas, cara. Ainda mais, bicho, além de ser secreto. Precisa pular. Dá pra correr, né? E pular o cara vai mais rápido. Cuidado, menino. Essa porta. Isso aqui é chato, tá vendo? O cara vai direto achando que tinha ponta aqui e cai e morre. Exemplo que eu já fiz uma vez. Assim que eu pular, esse cara vai atirar o machado em mim. Mas vai errar. Que ele vai atirar onde eu tava e não onde eu estou. O machado não volta. Não tem dono pra voltar. Porra, ele é do mundo. É difícil, cara. Tem um baú ali que não vale a pena eu voltar pra pegar. Chato. Pô, habilidade nova, velho. Acerta mágica, né? É que eu quero que eu mando pra... Quer dizer, não... O cara não tem... Dá pra essa besteira de espada longa. Se perder, é só a espada maior. É que eu gosto tanto da aparência, cara. Olha, a espada é tão grande e bonita. Velho. Se eu falar da habilidade nova, cara. O cara só fala besteira. Essa habilidade é a seta mágica. Se você aperta o triângulo duas vezes, ele vai dar um tiro elemental. Ele vai gastar dois pontinhos que tem ali da carga de espada, né? Ele vai atirar dependendo do elemento. O tiro muda também. Ou do strike. É a versão mais fraca, né? Completamente diferente do strike. Essa é uma coisa que você pode usar quando tem magia. Só pra cá agora. Que eu tava ali na amadura, hein? É melhor que o escudo também. Porque vai mais longe, ó. Otário. É mais forte também. Eu gosto agora de tá chuva, hein? Tô fazendo um... Tô saída. Até eu quero ter cuidado aqui. Eu tô igual doido. Acabar morrendo. Isso tudo pra chegar com 10 segundos ali. Não precisa dar a espada dos bichos. Tô baiano. Moleque. Bora. Aqui é a sessão final do jogo, cara. Da fase. Tá pelo menos uns... Vamos dizer que é uma trovoada, hein? É, é a espada do trovo. Não é porque isso é uma trovoada, mas rapaz... Vamos... Só tem moeda pra lá, então. E aí 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 A próxima tá bem aqui ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tem, cara. Pra ver dois saquinhos, o cara acha que vale mais do que um diamante. O cara não, eu, porque eu sou um cara muito esperto. Pô, dois saquinhos tem que valer mais do que um diamante, mas né, é dez dois saquinhos. Até quem é dois saquinhos, o diamante é só um. Ah, véi. Era um passeio de graça isso aí, véi. Tá pra fazer, hein. Deixa eu achar uma coisa aqui que eu tenho que aprender. É uma vida que tem aqui em cima. Vou tentar me tornar um passeio. Tem uma armadura pra cá, também. Vou matar esse... Bom dinheiro! Não! Não! Tá me matando aqui. Ah, dá pra mostrar uma... Dá pra mostrar como ele fica agora, ó. Puxa. 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 O povo é tão violento que o cara ainda sentiu a porrada. E que não fez dano não, mas ele, né, ele se mexeu. Tivei. Hã? Eu tô de pegar, ah, tá? Eu tô de pesco. isso aí é um escudo de prata e você tem que usar uma chave e ainda tem que pagar o preço é 150 se eu não me engano e aí e aí e aí e aí Com o máximo de chave eu podia voltar e pegar ela. Não vou pagar esse escudo porque não precisa ainda, meu escudo está no máximo. Não! Não! Que louvado! Não tem como você pegar o dinheiro de volta. Se você não bater no dinheiro na hora que ele pegou e o dinheiro cair, não dá. Puta chave, cara. Isso aí eu não sabia. Estou no começo na fase ainda, cara. Era para eu me apressar um bocadinho aqui, né? Estou acilando. Que louvado! Mas é pulando aqui para cima que você pega. Aquele mesmo jeito que eu fiz para pegar a vida no comecinho. Aquele mesmo jeito que eu fiz para pegar a vida no comecinho. Não posso. Aquele mesmo jeito que eu fiz para pegar a vida no comecinho. rapida cachorra não, poção, poção cadê a poção? sumiu ah não, velho só foda-lhe com a bota não, não, não não, não Ele deixa você possuído, você perde o controle, o controle fica ao contrário, né? O ponto segredo é lógico pra baixo, é o máximo que sai possuído ao contrário. Ele não pode atacar, não pode pular, não pode nada, é só se mexer bem devagar, ao contrário do que você aperta. Fica bem chato, ele vai aparecer mais tarde aí. Mas agora você sabe por que eu vou estar evitando o bicho. Porque o fantasma branco pode até encher o saco, mas ele não causa acidentes como esse aí. O que é que o bicho faz, hein? Agora aqui é cheio de crocodilo, vamos aqui, lupa. Esse meio ali é cheio de crocodilo. Tem um mago bem ali pro lado, que eu vou tentar evitar também. Lado de um lado e o crocodilo do outro. Olha lá, já começou a atirar. Fungiu ainda, ele me transformou num velho dessa vez, olha lá. Vai embora, cara, já me amaldiçoou ainda, vai ficar aí fazendo dano. Aquele cara se salvou, velho. O trovão caiu na árvore. Nunca vale a pena comprar. Aí é uma carga de... É uma carga da espada. Mas você não vai carregar tipo o elemento todo, não. Você vai pagar 150 pontos pra poder... Carregar 4 pontinhos. Eu comprei isso ali uma vez, fiquei morrendo de raiva. 150 moedas, cara, tava precisando. Não pode cair nessa água, nessa lama aí, né? Pô, mano, essa... Uma água fruta. Agora vai ser no pulo, nesses cascos e nesses... Não tem nem o item que melhora o seu pulo. Ah, droga, cara. Tem que ter habilidade que eu sei nem o que ele perdeu, velho. Perdeu dois hits, não foi? Eu tô nem importando pra ele dar espada grande. Qualquer habilidade que eu tinha. Eu ainda vou sentir falta. Tadinha de nada. Eu vou pular duas vezes pra fazer isso aí. Parece uma caveirinha normal. Pra mim que eu vi ele tão escuro, velho. Tudo isso. Aqui já dá pra pular pra lá. Velho, que desce. Já dá pra ir pra cá, pronto. Não, é bem pra cá já o final da fase. Vai ficar só saindo com a vida aí. Você não quer quebrar isso. Ih, que eu vou quebrar o meu skin. Dois hits faz falta e ele vem rincando por causa disso. O cara acha que tem o dois, né? O cara ali tá uma segunda. Não tem a segunda pra dar e que uma porrada foi. O cara ali tá uma porrada foi. Não tem a segunda. Ah. 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 Eu vou passar pelo babaca do machado e pôr ele. Vou usar nele. Ele vai dar uma machada ali, ó. Vai errar. Faca. Tem uma vida bem livre pra compensar, então tecnicamente eu não vou ter morrido nenhuma vez nessa fase. Não morri nenhuma vez, se eu conseguir pegar a vida sem morrer. Tudo secreto pra mim aqui. O cara não sabe o que é nem o que faz, hein. Segredo. Eu não sei. Não perdemos vida. Tá com medo. Eu posso... Essa é difícil, ou Rules miserável. Eu nem conto o número das fases agora, vou na minha ordem, não vou mais pra mim. Tá sem usando uma armadura aqui, entendeu? Falando que o segundo hit faz a diferença, faz a diferença pra mim, que eu fico batendo igual dois no meio do ar, pra pessoa primeira vez acertar, hein. É que não acaba, sempre que você acertasse ele enquanto ele tá subindo aqui, não é? Eu não vou morrer, cara. É bom, essa fase é chata, cara. É difícil e ela é chata, a diferença é que tá vendo essa parada preta, você pode cair nela, mas você vai sair bem devagarzinho se arrastando, você só morre se você parar de se mexer. Porque essa inimiga é um assessor. Sempre que eu queimo uma fogueira dessa aí, cara, eu fico achando que é o elemento do fogo que ela deixa cair. Nossa senhora, ela tá indo. Pra não me mexer aí. Iiiiih! Tome! Eu não邪! Tu working! likely ako! Ta vendo você pode até cair aqui? Peçam os exemplos? Daqui a pouco aí tem um Duplicadia gigante nisso aí. Opa, que habilidade boa O cara pode dizer o que ela faz Acho que já deu até pra ver o que ela faz Tem quatro barras ali em cima É justamente isso que ela faz É uma melhoria da armadura Ela é uma barra mais de armadura Ela é boa e ela é ruim Agora pra poder fazer o especial lá Pra ter armadura dourada Eu vou ter que ter as quatro barras E pegar uma armadura Ela aumenta o máximo Troca ela pela seta Só não dá pra pegar assim e cair Mostra aí, tipo assim Droga Não dá pra ficar parado aqui O cara para pra ir pegar a moeda Só não dá pra pular quando você tá aqui Só pra andar e atacar Andar bem devagarinho mesmo Eu tô chúmed nas a poção Perseparar você morre também O máximo afundo Corre Folgado no petróleo Vamos lá. Vamos lá. Eu ia acostumar a jogar sem o segundo ataque lá, velho. Tem coisa melhor que o segundo ataque. Tem coisa pra cá, é um baú, mas é um baú tão... Só dá pra voltar dos lugares, tem que ter uma rampinha pra poder você subir. O marrom aqui é justamente... O marrom aqui é um mago bem ali, tem que ser rápido dessa. Até chato, hein, cara? O cara não pede pra levantar duas... Opa, olha lá. Beleza, eu ganhei duas delas nessa... O velho no petróleo aí, ó. Queza! 50 anos de magia ainda. O que você voltou aí pra cima, miserável? Tá dando todo azar. Pode dar, falei, essa fase é muito chata, cara. Chata ela é difícil. Agora ele só aparece uma vez, não aparece de novo não. Não pode. Tem chance de dar vida se você matar ele bem rápido. Eu não ia colocar ele repetido não, porque ele ia poder ficar pegando vida. Eu tenho uma armadura aqui para ver se eu consigo passar dessa fase. Dessa vez eu vou aqui por baixo. Tem uma armadura bem para lá. Ela é minha. Uma vida bem para cá, estamos com duas vidas de crédito. Tem uma armadura bem para cá. Tá tudo bem? peguei outro que sorte cara cara caiu aquela bigornazinha da melhoria de armadura sempre que você pega uma você ganha uma barra de armadura todinha e agora é só se forne a dona eu vou até trocar pela armadura aí o final da fase é aqui cara esse final é chato cara tanto ver que eu morri aqui e você tem que voltar e sair tudo quando morre ainda bem que eu tô com um strike porque é muito inimigo junto pra cá nem cheguei lá ainda a chuva aqui ele acertou em ninguém o trovão é o pior elemento que tem é pelo menos o especial né o ataque é bom e o especial é ruim acertou de alguém que tem um item aqui né eu vou pegar ainda tá parecendo um bicho já perdi duas barras é três vezes na mesma fase eu dei muitas armas mas eu dei muita sorte também fora desse eu só passei porque eu dei sorte cara eu peguei três 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 melhorias de armadura na mesma fase quanto aí ó passa ali no chão peça o 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 Cara, só aparece quando você tem passado de todas as fases. Normalmente ele não aparece não, a gente não viu nenhum até agora. Vou fazer eu gastar, querido. Vamos embora, vamos matar o chefe, cara. O negócio é a fase que vem depois, né, o chefe, mano. Ele para pra ir pegar dinheiro, hein, cara. Tô vendo inimigo. Tô vendo ao contrário, hein, do chão pra cima, é o quê? Para o chefe, cara. É um babaca. Cara, é do judô, ele tem um bonequinho do máximo na mão. Bocó, lá, base. O cara é bocó, velho, precisa render a punida, hein. Então, aqui na estratégia do cara, primeiramente, ele te diminui. Porque corre dele. Depois ele vai fazer o quê? Ele vai se multiplicar. O último que você bater, é o certo. Não tem essa de bater no certo, não. Porque sempre que você bater, sempre no último. Não tá entendendo? E o importante é dar uma porrada de triângulo. Ela tá aqui forte. É difícil de bater nele assim. Cacilda, velho. Vou matar esse cara de duas porrada. Ainda bem que eu cheguei aqui. Isso tudo, olha, esses bonequinhos aqui. Você dá uma empalada pra matar. Não precisa dar o doing strike aqui, eu dei, porque fica uma massa. Eu mata tudo em novo, mas a empalada normal já matava, desde que você dei perto do cheque. Eu não vou matar o doing strike aqui. Mas quando você toma aquele escalinho pequeno, ele vai morrer. Pela terceira vez, ele se divide. E toda vez que você... Primeiro começa com três, depois quatro, depois cinco, e por aí vai. E sempre adiciona um. Ó, até o elemento. Dá pra matar isso aí com escudo também, matar esses caras. Um quilo? e eu tô mais uma donzé uma bela dons o beijo é só que beijos Muito mais. Obrigado por matar aquele pequeno Toad. Mas ainda não está terminado. Essa magia deve te ajudar. Vá! Pegue um desses itens! Vai ser de uso contra aquele mago Achille. Os outros ainda estão em prisão. Você tem que libertá-los. Você tem que continuar. Eu jurava que ia ter. Estou completamente biruto. Eu não apertei nada, eu juro. Mas bem, continuando a parte 3. Vai ser esse mundo viking, essa nevasca, o mundo do gelo. E continuo na outra parte. Acabei por aqui. Muito obrigado, cavalheiros. Os senhores que eu estirou até aqui. Me desculpem. Falei muita bestira aí. Já estou com o tempo acordado. Não sei o que está acontecendo. Tudo certo. Agotei agora no gameplay. Se ficar grande demais esse vídeo também. Que com certeza ficou. Aí eu vou começar a dividir de duas em duas fases. Para ficar melhor. Ou não. Qualquer coisa. Até a próxima. Muito obrigado.